Estes são os sinais dos que tiverem crido. Primeiro, expulsarão demônios em meu nome. Alguém que acredita em Jesus Cristo não faz aliança com os demônios, com o pecado. Expulsa o demônio. Não faz amizade, conchavo com o mal. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Entre Cristo e os ídolos. E é impressionante, irmãos, como que nós, a cultura, os filmes que nós assistimos, nós não percebemos como que vão aliciando e vão nos desviando da vontade de Deus. Ontem estava à noite vendo um pouquinho a televisão e comecei a assistir um filme, e no fundo fazia, mostrava que valia a pena o adultério, ter uma vida dupla. Mostrava de uma forma bonita, assim. Eu pensava, meu Deus, que coisa. As pessoas estão bebendo isso aqui. E tantas pessoas estão sendo enganadas. Tantos casamentos estão sendo destruídos. E destruídos os filhos. Por esse engano do demônio. Porque Deus, que nos criou, que conhece a nossa natureza humana, falou. Não cometerás adultério. Ele sabe. Porque ele é amor. E o adultério é um assassinato do amor. da confiança, da exclusividade do amor. Se não, não é amor, irmãos. Mas o mundo vai pregando isso. E os nossos jovens, e nós, estamos bebendo isso. Se eu, em meu nome, expulsarão demônios. Tem demônios que estão destruindo a nossa dignidade, a beleza da imagem de Deus em nós. Expulsarão demônios, os que creem. Depois, falarão novas línguas. Não é o dom das línguas, e essa coisa que às vezes a gente vê. É outra coisa. Falarão a língua do amor. Se comunicarão através da fé. Quem crê em Cristo, tem um jeito de pensar, de falar. Tem uma língua diferente. Uma forma de comunicar a beleza, a felicidade, o amor, a vida. Tem uma sabedoria. Falarão novas línguas. Depois, se pegarem em serpentes, não lhes fará mal algum. A serpente é símbolo do mal. Sinuoso, rasteiro. Pegarão em serpentes. Se você acredita em Cristo, você tem poder sobre o mal. O mal não tem poder sobre você. Se o mal começa a te dominar, e a mim, posso ter certeza de uma coisa. Não estou crendo em Jesus. Não estou confiando nele. Não estou obedecendo a palavra dele. Porque se eu acredito, eu pego em serpente, e não me fará mal nenhum. Eu domino o mal. Não é o mal que me domina. E se beberem algum veneno mortal, também não lhes fará mal nenhum. Quantos venenos existem, irmãos, no mundo? Quantas ideologias, quantas filosofias contrárias ao Evangelho? Eu posso até bebê-las, mas não vai me fazer mal. Se eu acredito em Cristo, a fé é um antídoto, é uma vacina, a melhor que existe, que não me deixa que aquele mal me atinja, a minha fé, me roube a fé e a fidelidade a Deus e a igreja. Tem muita gente hoje duvidando e sendo enganada por uns venenos que tem por aí, irmãos. E por fim, quando lhe impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O gesto de impor as mãos era o gesto da bênção que o pai dava para o filho, transmitindo a herança. Pois bem, irmãos, nós temos uma herança maravilhosa. Se você souber o que é ser filho de Deus, herdeiro do céu, da vida eterna, você se sentiria a pessoa mais rica, mais feliz, mais privilegiada do mundo. Pararia, talvez, de murmurar, de reclamar das pequenas e grandes tribulações que a gente tem. Se a gente não esquecesse de quem eu sou filho e o que esse pai tem preparado para mim. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto